Olá queridos, que a paz do Senhor Jesus e que a presença do Espírito Santo seja com você. É exatamente sobre ele que eu quero falar. Esse meu amigo inseparável, inconfundível, esse amigo tremendo, o Espírito Santo de Deus. Eu lembro quando Paulo chega em Atenas, no Areópago, e ali tinha várias imagens e tinha uma ao Deus desconhecido. Infelizmente o Espírito Santo tem sido hoje um Deus desconhecido da nossa geração, esquecido, banido. E as pessoas hoje se pautam mais a sua própria capacidade, os cursos, os cursos motivacionais têm levado ao homem a acreditar mais em si mesmo, no seu potencial, do que naquilo que o Espírito Santo pode fazer. Preste atenção, Jesus lá em Atos capítulo 1 verso 8, ele diz, O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava dizendo que o Espírito Santo vai ampliar seus limites, ele vai levar você mais longe, ele vai levar você, vai capacitar você a grandes conquistas, porque agora você tem uma força adicional, você tem uma força, um dinamite, você tem uma dinâmica maior quando você tem o Espírito Santo. Você não pode ser cético quanto a isso, você não pode ser analítico quanto ao Espírito Santo, porque ele se recebe por fé, ele se recebe por graça e misericórdia de Deus. Mas, se você quer ser um cristão vencedor, se você quer avançar na tua vida espiritual, ou seja, até mesmo na tua vida profissional, você precisa do Espírito Santo, você precisa. Ele vai te dar discernimento dos tempos, ideias. Quando você planejar com o Espírito Santo, ele vai ampliar as tuas ideias, ampliar os teus projetos, ele vai dar um dinamite, ele vai dinamizar todos os teus propósitos. Por isso, seja amigo do Espírito Santo, coloca ele nos teus planos, nos teus projetos, na sua agenda, no seu dia a dia, coloca ele na sua oração, coloca ele no seu devocional. Não viva sem ele, não caminhe sem o Espírito Santo. Deixe-me falar para você, ele é uma promessa de Jesus. Ele prometeu isso para os discípulos, simples homens que dominaram o mundo na sua época, que plantaram igrejas e simplesmente devastaram continentes. E ele pode fazer isso com você, quando você for cheio do Espírito Santo. Não percam o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre três maneiras, três formas, três dicas para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe e até lá. Legenda Adriana Zanotto